O ministro da Fazenda, Guido Mântega, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre medidas de estímulo à economia, entre elas a redução do IOF sob financiamento ao consumo e o fim da taxação sob aplicações na Bolsa para ajudar no desenvolvimento das empresas brasileiras. Veja como foi. Estamos aqui para anunciar medidas de estímulo à economia brasileira. São medidas de redução de tributos, de impostos e são medidas de redução de custo financeiro, IOF, sobre operações financeiras. De modo que nós vamos ter uma redução de custo tributário, vai baratear os produtos para que sejam vendidos para o consumidor, animal consumidor brasileiro e também redução do custo financeiro para que o financiamento fique mais barato. Nós vivemos hoje no mundo uma situação complicada, várias economias estão patinando com baixas taxas de crescimento, mas nós não deixaremos que essa crise internacional contamine a economia brasileira. A economia brasileira se distingue das outras economias, nós continuamos o crescimento, nós temos como impedir essa contaminação externa e nós estamos nos preparando para um 2012 com um crescimento em torno de 5%. Essa é a nossa meta. Então, mesmo com a crise internacional, nós temos condições aqui no Brasil de tomar as medidas necessárias para que a economia brasileira continue crescendo, para que o mercado consumidor brasileiro, que é a nossa força, que nos distingue de outros países, continue forte e dinâmico e vamos continuar estimulando o investimento. O investimento, evidentemente, depende de medidas do governo e depende também do mercado. Quanto mais mercado, mais os empresários se animam a fazer investimento. E tudo isso resultando no contínuo aumento do emprego. O Brasil, hoje, é um dos países que mais gera emprego no mundo, em termos proporcionais. Nós estamos com o nível de desemprego dos mais baixos da nossa história e nós vamos continuar assim. Esse ano já geramos 1 milhão e 800 mil empregos e o ano que vem vamos continuar gerando nessa proporção. Geração de emprego é importante porque isso significa aumento da massa salarial e fortalecimento do mercado consumidor. Portanto, nós estamos no círculo virtuoso na economia brasileira que vai continuar. E para estimular esse círculo virtuoso é que eu vou anunciar agora medidas que já estão valendo, desde hoje está saindo um diário oficial extra com as medidas que estão colocadas. Como eu estou vendo aqui os empresários de vários setores, vou começar pela redução de tributos, que eles gostam da redução de tributos e vão repassar ao consumidor naturalmente. Nós estamos anunciando uma redução do IPI sob a linha branca. Nós estamos reduzindo o IPI sob o fogão, que hoje é de 4% para 0%. Nós estamos reduzindo o IPI da geladeira, que está em 15%, vai para 5%, portanto 10% a menos. Máquina de lavar de 20% para 10%. E a máquina de lavar semiautomática, chamada tanquinho, de 10% para 0%. São os principais produtos da linha branca, é um setor importante dentro do setor manufatureiro. Essas medidas valem a partir de hoje e valem para o estoque também, que já está nas lojas, até o dia 31 de março deste ano. Portanto, até o dia 31 de março, desculpe, do ano que vem. Já foi, já passou, passou rápido. Passou rápido. Então, agora, os produtos beneficiados são aqueles que possuem o selo A de qualidade energética. Aqueles que já possuem o selo A, só vale para os produtos com selo A. São aqueles que consomem menos energia. Portanto, nós estamos dando um sinal importante para que os produtores continuem melhorando a eficiência dos produtos. Produtos que consomem menos, portanto, poluem menos. Esses estão sendo estimulados. Só aqueles que têm o selo do Inmetro A, e eles já têm selos, já são classificados, é que vão ter esse resultado. Segundo lugar. Para a construção civil, no Minha Casa Minha Vida, nós temos o regime especial de tributação, o RET, que nós fizemos uma redução para as habitações de interesse social. Aquelas cujo valor são de até R$ 75 mil. O RET normal era de 7%, nós baixamos para 6% e, neste caso, vai para 1%. Então, hoje, as habitações de interesse social pagam só 1% em vez de 6%. Nós estamos ampliando a escala para habitações de até R$ 85 mil. Portanto, habitações de R$ 85 mil também pagarão só 1% de tributo de RET. Como? Era R$ 75 mil. Então, é a mesma coisa que nós fizemos com o Simples, com o Simples nós ampliamos a faixa. Portanto, vai beneficiar um número maior de habitações, vai baratear habitações de R$ 75 mil a R$ 85 mil, viabilizando e com preço melhor para o consumidor. O RET, bom, é que o setor de construção, ele tem um regime especial de tributação diferente de outros setores. Então, o imposto de renda, contribuição sobre lucro político, PIS e COFINS estão abrangidos nesse regime especial de tributação. É um tributo único que abrange todos esses sob o faturamento. Além disso, nós estamos desonerando o PIS e COFINS das massas. Hoje, o PIS e COFINS é 9,25%. Massas, não é pão. O pão já está. Aquele espaguete, fetutine, macarrão, massas. É a origem italiana. Homenagem à origem italiana. Você compra a casa, depois compra a massa e come a massa mais barata. Compre o fogão. Ah, compre o fogão. Compre o fogão mais barato. Compre o fogão, cozinha a massa dentro de um apartamento construído com a redução do RET. Está certo? Então, nós já tínhamos desonerado a farinha, o grão, a farinha e o pãozinho, cuja desoneração iria agora até dezembro desse ano. Estamos renovando essa desoneração e estamos colocando as massas também nessa desoneração. Portanto, uma redução do preço das massas. Era 9,25 para zero. Vale até junho do próximo ano. Junho do próximo ano. De 9,25 para zero. O PIS e COFINS é 9,25. Nós estamos reduzindo para zero o PIS e COFINS. Portanto, uma redução. Bom, hein? Mês 6. Tudo isso está no Diário Oficial Extra que está saindo agora. A construção civil não tem data. Não, a construção civil é permanente, porque você só vai aumentando ali. Você não vai... Ampliou a faixa. Então, não tem data. Agora eu vou anunciar as medidas financeiras e depois eu vou responder. Desculpe, mas... É que temos cada vez, senão isso não consegue. É... Bom, nós vamos reduzir o IOF que incide sob financiamento ao consumo, que hoje é 3% ao ano, para 2,5% ao ano. Portanto, estamos reduzindo 0,5% para o IOF sob financiamento ao consumo. Ontem, o Banco Central reduziu em 0,5% a Selic e, portanto, você poderia até somar meio mais meio, você tem uma redução para o financiamento. Nós estamos continuando na redução do custo financeiro, que ainda é alto no Brasil. Dessa maneira, as prestações para aquisição de bens ficarão cada vez mais baixas. Além disso, nós estamos levando para zero o IOF, imposto sobre operações financeiras, sob as aplicações na Bolsa, renda variável. As aplicações hoje são taxadas em 2%, nós estamos retirando esses 2%, de modo que, para fazer uma aquisição, isso é para investimentos externos na Bolsa. Significa que, para ajudar a financiar as empresas brasileiras, nós estamos reduzindo esse tributo, porque é o mercado de capitais, ele é importante para a captação de recursos por parte das empresas. É o recurso mais barato que tem, então, nós tínhamos taxado, porque havia alguns excessos, mas agora não há excesso nesse setor. Dessa maneira, então, estamos também barateando o financiamento. 2% para zero. É para estrangeiro, porque para brasileiro não havia o tributo. Então, o tributo era para estrangeiro. Além disso, nós estamos eliminando o tributo para as aplicações de estrangeiros nas debêntures de infraestrutura. Nós lançamos recentemente esse título de captação de recursos, onde as empresas podem captar recursos para fazer investimento. E esse recurso tem que ser direcionado para um projeto de infraestrutura de investimento e ele não paga imposto de renda. Então, ele dá um ganho maior para os aplicadores. São títulos de longo prazo que as empresas vão emitir e elas estavam, as aplicações de estrangeiros nessas debêntures pagavam 6% na realização do câmbio. Então, nós estamos tirando esses 6% de IOF que incidem sobre as aplicações de estrangeiros em debêntures de infraestrutura. É uma modalidade nova que vai captar recursos para investimentos. Bom, então, essas eram as medidas que nós tínhamos para tomar. Essas medidas vêm se somar a outras que nós estamos tomando. Recentemente, o Banco Central diminuiu a necessidade de capital dos bancos para financiamentos de mais longo prazo, o que barateou os financiamentos acima de 36 meses. Isto beneficia fundamentalmente o setor automobilístico, que poderá fazer vendas de automóveis com mais de 36 meses, com custo menor. O custo tinha crescido e também para o crédito consignado. O crédito consignado também, acima de 36 meses, sofreu uma redução de custo pelas medidas que o Banco Central tomou. Além disso, temos tomado medidas como o Simples, a ampliação do Simples, o Brasil Maior. O ministro Pimentel vai anunciar aqui o Reintegra, que também está no diário oficial de hoje. E, dessa maneira, nós estamos tomando medidas que vão manter a economia brasileira funcionando bem, crescendo a taxas muito superiores às taxas da maioria dos países. Esse ano, nós tivemos alguma desaceleração e agora nós estamos dando uma aquecida na economia, agora que a inflação está sob controle, as previsões de inflação para o próximo ano são mais baixas, de modo que nós possamos entrar em 2012 com a economia acelerando. Vamos ter um 2012 com crescimento alto, 4,5%, 5%, mesmo com crise internacional. Portanto, o consumidor brasileiro pode ficar tranquilo, o seu emprego está assegurado, os empregos continuam aumentando e continuarão aumentando com as medidas que nós estamos tomando. O Brasil vai continuar crescendo de forma sustentável. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao ministro Pimentel, que vai anunciar as medidas do Reintegra. Obrigado, Guido. Nessa edição especial do Diário Oficial que o ministro Guido mencionou, está incluído o decreto que regulamenta esse instrumento, que é o Reintegra, regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. Se os senhores e as senhoras se lembram bem, essa medida já tinha sido anunciada, mas não tinha sido regulamentada, portanto, ela não estava valendo e, a partir de agora, da publicação do decreto está valendo. A devolução de 3% do valor exportado em manufaturados, ou seja, toda empresa exportadora de produto manufaturado terá direito a uma devolução de 3% do valor da venda que ela fez, da exportação que ela fez. E essa devolução pode se dar na forma de compensação de débitos que ela tenha com a Receita Federal, com os tributos federais, ou a devolução pode ser feita em espécie, isso será processado trimestralmente pelo sistema eletrônico da Receita Federal. Então, é um procedimento muito ágil e vai significar um importante auxílio para as empresas exportadoras. Estão incluídos na lista, são 8.500 produtos, não me engano, não é isso? E estão na lista, aproximadamente, 8.500 produtos, estão na lista todos os produtos manufaturados, industrializados que o Brasil exporta atualmente. O critério adotado foi esse, foi a agregação de valor, então, evidentemente, estão fora da lista os produtos primários, os produtos básicos, esses não terão direito à devolução. Mas os manufaturados, todos estão beneficiados. Isso somado com as medidas que o ministro Guido anunciou aqui, nós temos certeza, convicção, que vai ser uma alavancagem muito importante para as empresas brasileiras continuarem produzindo, gerando emprego, gerando renda, fazendo a nossa economia crescer, que é a melhor forma e a única forma possível de enfrentar a crise econômica internacional. Obrigado. Obrigado, ministro Pimentel. Só para precisar aqui, repetir aqui, qual é a desoneração em relação a massas? É uma desoneração do piscofins de 9,25% para zero, que vai valer até junho, 31 de junho de 2012. Estamos renovando a desoneração do trigo, da farinha e do pãozinho, que vale até dezembro deste ano, para dezembro de 2012. Está certo? Então, era só para dar esse esclarecimento. Agora, vamos responder algumas perguntas rápidas, porque eu tenho que receber a diretora gerente do Fundo Monetário, Cristine Lagar. Mônica. Vem pedir dinheiro. Mônica. Não sei o que ela vem pedir. Vamos lá. Só um minutinho, vamos seguir aqui. Foi feita uma lista, tá? De inscrições, vamos seguir aqui. O tamanho da desoneração. Olha, no caso do IOF para crédito pessoa física, 130 milhões. As outras medidas de IOF não têm impacto. As medidas IPI, que são as que mais interessam, não estão aqui, mas estarão no Diário Oficial, porque nós mudamos um item na última hora, ontem, e a receita não me deu o valor. Então, no caso do RET, 59 milhões por ano. O RET, a extensão do desconto do RET, construção civil, para 1%. Isso vai estar detalhado. A desoneração de piscofins sob massas, 284 milhões. Mi, 284 bilhões, seria uma massa mais cara do mundo. E do trigo, farinha de trigo e pão francês, 528 milhões. É o custo para o ano 2012 inteiro. Então, ficou faltando... Ficou faltando IPI sob linha branca, que será fornecido em seguida. Então, vamos às perguntas. Bom dia, Cátia Brigolini, da Rádio Jovem Pan. E eu gostaria de saber o seguinte. Esse pacotinho de Papai Noel vai custar quanto? O senhor já falou parceladamente. E não há com ele a preocupação de endividamento das famílias? A gente está vendo que o endividamento está subindo mês a mês. A promessa dessas próprias famílias, um terço de quem vai receber hoje o salário mínimo, a primeira... Desculpe, o décimo terceiro salário, que está a dívida. O senhor faz medida que estimula o crédito de ASE. Não tem essa preocupação com o endividamento das famílias? Olha, o endividamento das famílias é normal no Brasil. Como eles têm o emprego, como o trabalhador tem o emprego, tem o salário, portanto, tem uma fonte de renda, e nós estamos baixando o custo financeiro, portanto, ele vai pesando cada vez menos. Há uma redução do custo financeiro, de modo que o trabalhador pode comprar. É claro, cada um faz as suas contas, sabe se pode ou se não pode. É bom até que o consumidor vá em busca de preços menores, pesquise, financiamentos mais baratos e preços menores, de modo que é perfeitamente sustentável. Nós não temos a mais longíqua similitude com o endividamento dos outros países. Os outros países, as famílias estão endividadas e não têm emprego. Então, aí é que a coisa fica complicada. Aqui, nós temos o emprego, a situação familiar é sólida do brasileiro, portanto, ele pode continuar consumindo. Aliás, ele deve continuar consumindo, porque se você parar de consumir, aí o mercado brasileiro vai diminuir, as empresas vão investir menos, vão contratar menos trabalhadores. Está certo? Obrigada. Oi, ministro. Mônica, Globo News. Eu queria que o senhor comentasse, assim, falasse sobre uma, certamente, uma preocupação de conciliar, de equilibrar a redução dos juros que o Banco Central vem decidindo nos últimos meses, por conta da inflação já mais sob controle, como o senhor falou, com esse estímulo ao consumo, para que lá na frente não haja algum retorno a uma inflação mais alta? Como é conseguir esse equilíbrio? Olha, nós estamos com a inflação em baixa no Brasil, inclusive a inflação de 2012, porque mudou os critérios do IBGE para a cesta de consumo, captando a mudança de hábitos dos brasileiros. foi feita uma revisão e o IPCA em 2012 será menor, será 0,3%, 0,4% menor. O que está acontecendo? O consumidor brasileiro deixou de consumir alguns bens e está consumindo outros bens. Então, quando você calcula a inflação da família, ela é menor do que essa que está ocorrendo aqui hoje. Então, no ano que vem, nós já vamos ter, só por conta da mudança de hábitos dos brasileiros consumindo produtos cujo preço cresceu menos, uma queda da inflação. Todos os analistas reduziram a previsão de inflação para o ano de 2012 em 0,3%, 0,4% até 0,5%. Portanto, a inflação está sob controle no Brasil e nós podemos dar uma acelerada na economia, de modo a termos um crescimento um pouco maior do que esse ano, sem perigo na inflação. Se o Banco Central baixou a taxa Selic é porque ele está seguro, que a inflação está sob controle e nós aqui estamos baixando o IOF, que incidia só sobre bens de consumo, porque o custo financeiro para o consumo está elevado e nós podemos reduzi-lo agora tranquilamente, de modo sustentável. Então, essas medidas apenas acelerarão um pouco a economia brasileira e ela vai continuar na trajetória sustentável. Sheila da Mourinho, Folha de São Paulo. Oi, ministros, bom dia. Bom, eu tenho quatro questões. A primeira é com relação à inflação. O senhor está falando que a inflação está sob controle, as estimativas para o ano que vem deram uma recuada, mas elas ainda estão acima do centro da meta. Eu queria saber, o governo não está correndo um risco do ponto de vista da inflação com esses estímulos na economia? A outra questão é mais técnica. Falou-se que o IOF, vocês poderiam voltar para o que era antes, ou seja, para o consumo, reduzir de 3 para 1,5. Se a inflação pesou aí essa questão para ficar nos 2,5 ou não. E a outra coisa é a seguinte, vocês estão estimulando o consumo com base numa renda, mas a indústria já vem com índices recuando e fala-se em demissões. Há algum compromisso, foi feito algum compromisso para não demissão com os setores que estão sendo beneficiados? E o senhor está se antecipando ao noticiário ruim do PIB do terceiro e do quarto trimestre, esperado, que a equipe econômica já vem esperando o resultado ruim do terceiro e fala-se também no resultado ruim do quarto trimestre desse ano. Quer dizer, o governo está se antecipando já a notícias ruins do PIB para manter o astral em alta? Bom, saber qual é a sua preocupação. É com a inflação ou queda do PIB, que são contraditórias. Você precisa resolver qual das duas preocupações. Agora, em relação a essa questão, há um compromisso dos setores beneficiados para que não haja demissão, pelo contrário, porque continue havendo contratação. Então, nós fizemos uma discussão com os principais representantes desses setores e há um compromisso, repito, de não demissão. Portanto, não haverá demissão. E nem haverá, nem haveria necessidade, porque o que vai haver é vendas maiores. Portanto, eles vão continuar aumentando o emprego. Há um compromisso também de que essa redução seja repassada para o consumidor, porque vai haver um aumento de demanda, aumento de consumo repassado para o consumidor. Esse aumento de consumo que vai ocorrer, ele não vai afetar a inflação, porque nós demos uma desacelerada em 2011. Em 2011, a economia está crescendo menos. 2010 estava um pouco acelerada, nós desaceleramos, a inflação tinha subido um pouco, subiu no mundo todo, é bem verdade, uma pressão mundial. Agora que a inflação volta para o... se aproxima do centro da meta, volta para um patamar e para 2012 já está assegurada uma inflação ainda menor, nós podemos dar uma acelerada na economia com segurança. O governo jamais deixará a inflação voltar no país. Nós temos uma inflação hoje em todos os países, até países como o Reino Unido, está com inflação alta, a China com inflação alta, então o Brasil não está fora desse parâmetro. Nós também sofremos um aumento, preços de commodities, etc. E agora, no final deste ano, nós vamos ter taxas menores em relação ao ano passado, por exemplo, e o ano que vem já assegurada uma inflação menor. Portanto, essas medidas que o governo toma não vão aumentar a inflação. são feitas dentro da maior segurança, de modo que não haja aumento da inflação. Aumento da produção, do consumo com inflação sob controle. IOF? Não, não sei quem falou para você que ia ser um e-mail. Nós reduzimos 0,5%, que não é pouca coisa, seguindo a trilha do Banco Central. diminuiu meio, nós diminuímos meio também no IOF, de modo que haja uma redução de 1%. Mas eu tenho certeza que nós continuaremos tendo reduções de juros, pelo menos da nossa parte. O IOF, nós poderemos baixar. Pois é. O custo financeiro vai baixar no Brasil. O PIB, deixa sair o PIB, depois a gente comenta. Você não está fazendo uma entrevista exclusiva com 18 perguntas. Vamos adiante. Vamos lá. Simônica Valcante, Brasil Econômico. Bom dia, ministros. Eu queria saber sobre a desoneração da folha e o setor de confecções. Na reunião que o senhor teve com o setor texto a semana passada, eles fizeram alguns pleitos e o senhor disse que isso dá aquele aumento da alíquota sobre o faturamento em compensação da desoneração da folha. Eu queria saber como é que está isso e se também vem por aí alguma coisa nesse sentido. Bem, nós fizemos uma primeira rodada de redução de tributos sob a folha. O setor texto não entrou, entrou no setor de confecções. O texto não entrou no setor de confecções. Nós trocamos o INSS, os 20% de INSS que eles pagam sob a folha, por 1,5% sobre o faturamento. Esse é um programa experimental a ser observado para ver o resultado que ele vai dar. O nosso objetivo é desonerar, é diminuir a carga de impostos. Mas estamos discutindo com o setor para ver se esse objetivo foi alcançado. Então, nós continuaremos observando isso, vendo as demandas do setor e, se for necessário, faremos correções de rota. Outros setores também estão esperando que a gente introduza essa desoneração de folha. Mas eles estavam muito pesados, não é, ministro? Como? Eles disseram que estavam muito pesados. Não, nós fizemos os cálculos de qual é o peso que isso representa. O peso da folha de pagamentos, do tributo sobre a folha de pagamentos, representava mais do que 1,5%. Na conta que nós fizemos, representava mais do que 1,5%. Representava quase 2,5%. Portanto, ao colocar 1,5%, nós estaremos desonerando. Mas, como o setor é heterogêneo, às vezes você tem uma empresa que tem uma folha de pagamento maior e outra empresa que tem uma folha menor. Mas tudo isso nós estamos discutindo, de modo que nosso intuito é continuar desonerando a folha de pagamentos. Isso vai ser estendido a outros setores também. Mas nós temos que fazer devagar, porque é uma coisa nova e nós temos que testar os resultados. Mas isso continuará sendo feito. Yuri Dantas, Jornal do Estado de São Paulo. Bom dia, ministros. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira é sobre essa redução do tributo para estrangeiros na Bolsa. A gente tem visto as Bolsas Internacionais caindo, muita gente vendendo a ação lá fora, se desfazendo de posição lá fora. É um capital muito dinâmico e o governo tomou essa medida de forma prudencial para evitar problemas aqui no Brasil. Eu queria saber por que, nesse momento, reduzir essa tributação e se vocês não temem que possa ter que tomar essa medida de novo, daqui a dois, três meses, uma vez que esse capital, que o senhor classificou aí como problemático, pode voltar. A segunda dúvida é sobre a linha branca. A gente tem visto os dados da indústria mostrando cada vez mais venda de importados para o consumidor. Os importados estão ocupando uma parcela cada vez maior das compras no varejo. Eu queria saber qual é a medida do governo, se isso preocupa que os importados possam se beneficiar dessa redução de tributo e como fazer para que isso não aconteça e se privilegie a indústria nacional. Obrigado. Nós estabelecemos o 2% de OEF sobre as aplicações estrangeiras na Bolsa, no momento em que havia uma possibilidade de especulação. Havia um fluxo grande que se direcionava para a Bolsa brasileira, mas com o intuito de fazer especulação. Então, nós colocamos essa taxação. Já há alguns meses é que não se nota este comportamento. Portanto, eu diria que esse comportamento foi suprimido. E nós queremos que a Bolsa continue captando recursos, porque são os recursos mais baratos para os empreendedores. Em vez de fazer um financiamento, uma empresa abre o capital, aumenta o seu capital e capta na Bolsa e, portanto, ela tem uma captação barata. Então, a Bolsa é um importante mercado financeiro, dá um funding, dá um volume de recursos importantes para as empresas. E as Bolsas andaram caindo também por causa da crise internacional. Então, é o momento de dar um estímulo. Caso haja alguma recaída, se houver novamente um fluxo especulativo, nós poderemos, a qualquer momento, colocar esse tributo. É bom lembrar que nós não estamos mexendo aqui nas medidas que nós tomamos no setor de derivativos. Todas aquelas medidas estão mantidas, de modo que nós não estamos afrouxando a política cambial. É bom deixar isso muito claro. E, se houver algum risco de valorização do real, nós estaremos até aumentando o IOF que existe hoje sob derivativos. Então, essas medidas são as principais, são as mais fortes, são mantidas. Nós não vamos permitir que o real se valorize, porque isso tira a competitividade do produto brasileiro, barateia artificialmente as importações, de modo que é bom entender direito esta medida. Nós não estamos afrouxando medidas cambiais. Pelo contrário, estamos mantendo o arsenal e, a qualquer momento, se houver algum risco de volta especulativa, nós vamos tomar as medidas. Não há no momento. Não há no momento. Mas, se houver, nós estaremos tomando. Em relação ao produto importado na linha branca, nós temos uma forte produção de linha branca no Brasil. E é por isso que nós estamos estimulando. Eu falei com os principais produtores, com a associação, com a Eletro. Então, há uma forte produção. Entra também, mas, principalmente, nas faixas de luxo, de maior luxo, cujas vendas são menores. Não há reclamação do setor, no sentido de que haja muita entrada de importados. Há reclamações, por exemplo, do setor teixo. O setor teixo andou reclamando e nós estamos preparando medidas para o setor teixo. Mas, nesse caso, não houve e acho que a produção está aumentando. Inclusive, as fábricas me falaram em aumentos de investimento. Portanto, a produção brasileira vai aumentar. Chaco Paris, Agência Reuters. Bom dia, ministros. Eu queria saber, são três questões. Como o senhor, ministro, já antecipou, eu queria saber se acabou o pacote, se pode ter novas medidas aí. Mas, o senhor disse que tem medidas para o setor. Eu queria saber se estão estudando novas coisas, não nessa parte cambial, mas de estímulo a consumo, etc. Eu queria saber também se o governo identificou alguma dificuldade das empresas em fazer, em captação no exterior. Essa é a minha segunda pergunta. E, por último, uma curiosidade que eu tenho. Se existe algum cálculo dentro, aqui do Ministério, se o senhor fez esse cálculo, que impacto tem essas medidas agora para dezembro, para o ano que vem, no PIB? Não sei se isso aumenta 0,5 ponto, 0,1, 0,2, se existe esse cálculo. Obrigado. Olha, em relação... Não há pacote. Nós não estamos apresentando pacote. É um conjunto de medidas e nós já temos tomado, ao longo do ano, várias medidas. Medidas para desonerar, sempre reduzindo tributos. Estão cada vez reduzindo mais tributos. E fizemos o Brasil maior, com várias medidas nesse sentido. Devolução de créditos é o que o ministro Pimentel anunciou. Recentemente, aumentamos o IPI para automóveis de 30%. Essa também é uma medida importante para estimular a produção nacional. E, portanto, à medida que for necessária, tomaremos novas medidas. Isso aqui não é um programa fechado. À medida que se coloca a necessidade, nós tomaremos novas medidas, no sentido de garantir que o mercado brasileiro continue forte, que a geração de emprego continue forte e que os investimentos continuem ocorrendo no país. Em relação à captação no exterior, com certeza, a captação no exterior ficou mais difícil. E é por isso que nós estamos atentos para que haja crédito nacional para as empresas. Por isso que o crédito está, inclusive, barateando aqui, para que ele possa suprir a necessidade dos empresários brasileiros. O crédito restringiu no mundo todo. Nos países europeus, ele está em um patamar muito baixo. Não há interbancário. Na União Europeia, no Reino Unido, falta dinheiro, falta financiamento. E isso, evidentemente, afeta as empresas que captam no exterior. Mas isso, em uma escala muito pequena, nós estamos atentos a isto e não vai faltar recurso para as empresas brasileiras. Nós temos um cacife grande, nós temos recursos para liberar se forem necessários. Não foram necessários. Todo dia nós monitoramos essa posição, necessidade de moeda estrangeira, necessidade de recursos em reais. Mas tudo isso é monitorado todo dia, não há ainda escassez. Embora no mercado internacional haja escassez, haja visto a medida que foi tomada ontem pelos bancos centrais. Em relação ao impacto sobre o PIB, não foi medida. É muito difícil mensurar o impacto, mesmo porque nós estamos tomando medidas quase todo mês. Mas o objetivo das medidas é viabilizar um crescimento de 5% no próximo ano. E nós vamos calibrando as medidas. Precisa de um empurrãozinho a gente dá, precisa de um estímulo a gente dá. E de modo que nós queremos alcançar um crescimento de 5%. Estou colocando aqui para os empresários saberem para prepararem os investimentos. Não vão ficar para trás. A economia vai continuar crescendo. E, portanto, vocês preparem os investimentos aí, senão vai faltar produto. Aí o produto importado entra no seu lugar. João Vilaverde, Jornal Valor Econômico. Bom dia, ministros. Eu queria só entender se há uma preocupação adicional em relação à indústria. Porque eu acho que o desenho de 2011 deixa um tanto claro que tem um problema aí. A gente começou o ano com medidas macroprudenciais, elevação de juros, corte de orçamento. E a gente termina com a retirada das macroprudenciais, redução de juros e medidas fortes, como anunciadas agora, de estímulo à economia. No entanto, o comércio varejista, se a gente for olhar, está andando muito bem ao longo do ano. E a indústria, não. Pode vir alguma coisa ainda mais focada, não só o Brasil maior, mas focada em outros setores? Se tem mais medidas de IPI, que, como a gente viu na crise de 2010, funcionam na veia. Tem alguma coisa nesse sentido? Olha, nós estamos atentos aos problemas da indústria. Porque a indústria é o segmento mais afetado pela crise internacional. Falta demanda para manufaturado no mundo todo. Existe capacidade ociosa e aí todo mundo quer colocar suas mercadorias nos mercados mais dinâmicos. O Brasil tem um mercado mais dinâmico. Então, de fato, as vendas no varejo crescem mais do que a produção da indústria. E essa é uma preocupação. E por isso que nós temos tomado medidas para estimular a indústria brasileira, que é mais afetada pela crise internacional. Por exemplo, a medida de IPI de automóveis que nós tomamos vai estimular a indústria nacional, que cresceu bem, diga-se de passagem. Até setembro, as vendas foram fortes, foram altas. Então, nós ainda estaremos com um crescimento maior do que o crescimento de várias economias no mundo. Mas fomos um pouco afetados. Dos setores da economia brasileira, setor comercial, setor agrícola, etc., a indústria é a mais afetada pela crise internacional e pela concorrência. Em função disso, temos tomado medidas como essa do IPI, como essas que reduzem o custo financeiro da indústria brasileira, em linhas de capital de giro, que foi o Brasil maior, linha de capital de giro mais barato, redução de tributos. E esses tributos que nós estamos mexendo são tributos regulatórios. Eles foram feitos exatamente para isso. Tanto o IOF quanto o IPI são tributos que você põe e tira, dependendo da necessidade. Se ficou um pouquinho para baixo, você tira o tributo de modo a estimular. Se aumenta um pouco demais, você recoloca para moderar. É assim mesmo, é para isso que foram feitos esses tributos. E a gente vai, digamos, administrando a economia de modo que ela fique equilibrada. A última pergunta. Mais a Giovana Teres, da TV Globo, e o Arnaldo. Vamos encerrando. Bom dia, ministra. Só para saber se existe alguma estimativa de quanto é que essa redução de IPI da linha branca, piscofins, massas e farinha de trigo, em quanto é que isso deve chegar para o consumidor? Existe alguma estimativa de quanto esses produtos devem, em média, ficar mais baratos para a gente? Olha, falando da linha branca, então cada um dos produtos, vocês viram. A geladeira, 10%. O fogão, 4%. A máquina de lavar roupa também, 10%. Então, eu espero que chegue ao consumidor, não só 10%, mas que eles façam promoções vendendo abaixo, fazendo uma redução além dos 10%. O consumidor vai lá pechinchar, vai lá discutir com o varejista, dizendo, olha, o governo está reduzindo aqui 10% na geladeira, mas eu quero comprar com menos que 10% e com um financiamento mais barato, porque o governo está reduzindo a taxa de juros. Última pergunta, Arnaldo Blumberg. Bom dia, ministro Mântega, bom dia, ministro Pimentel. Ministro Mântega, eu gostaria só de perguntar se, com relação à política fiscal em 2012, está tudo mantido, se a meta, que o senhor já comentou em outras oportunidades, está mantida. Olha, em relação à política fiscal de 2012, estão mantidas as diretrizes de equilíbrio fiscal e de solidez que nós estamos praticando em 2011. Em 2011, vocês têm visto o resultado, nós estamos fazendo todo o primário que foi prometido, uma economia de gastos, vamos traduzir para o público, o governo está fazendo a economia de gastos, ou seja, está gastando menos do que está arrecadando dentro daquele compromisso que nós estabelecemos. E 2012 vai ser a mesma coisa. Em 2012, nós vamos continuar com uma política fiscal austera, responsável, responsável, vamos fazer essa poupança do setor público, ou seja, vamos continuar gastando menos do que estamos arrecadando, diminuindo a dívida pública. Hoje, o Brasil é um dos poucos países cuja dívida pública está caindo. A dívida sobre PIB no Brasil está caindo. Na grande maioria dos países está subindo. Portanto, isso mostra o resultado fiscal, o nosso comportamento fiscal, que é responsável e vai continuar. Agora, nós temos que impedir que haja aumento de gastos de consumo no governo, e temos que contar com a colaboração do legislativo, do judiciário, para que não haja esses aumentos de gastos, está certo? Mas nós vamos manter essa diretriz de solidez fiscal, que é o que nos distingue, entre outras coisas, dos outros países que todos eles têm dívidas elevadas, déficits elevados. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva com o ministro da Fazenda Guido Mântega sobre o anúncio de medidas para estimular a economia. Entre elas, a redução do IOF sobre financiamento ao consumo e o fim da taxação sobre aplicações na Bolsa de Valores para ajudar no desenvolvimento das empresas brasileiras. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.